Estamos há pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições presidenciais e todo mundo me pergunta Gui, o que eu faço com o meu dinheiro agora? É hora de colocar ele em renda fixa ou é hora de aproveitar ali as oportunidades que o mercado de ações vem apresentando? Será que essa é a hora de proteger os meus investimentos? É hora de partir pra cima e aproveitar as oportunidades. E olha só, até o final do vídeo eu vou te responder isso e ainda vou te dar uma excelente oportunidade, vou te apresentar uma excelente oportunidade de você montar a sua carteira de investimentos ideal pra esse momento. Então fica até o final. Antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir pra você deixar o like aqui pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas e pra você compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, seus familiares que ficam brigando ali no Natal por causa de eleições, agora você compartilha um conteúdo útil com relação às eleições pra eles saberem o que vão fazer com o dinheiro. Ninguém quer ficar discutindo sobre eleições e ficar mais pobre por conta disso, então ajude neste período as pessoas da sua família e seus amigos a ficarem mais ricos. De quem você não gosta não precisa encaminhar não. Então bora lá. Começando o vídeo, primeiro a gente vai fazer uma leitura aqui do que aconteceu no passado. Eu vou pegar dois indicadores principais, dois indicadores, um representando o lado da renda fixa e o outro representando o lado da renda variável, ou seja, das ações. Então olha só, sempre falando do último ano do mandato de cada presidente, ou seja, do ano de eleição. Então 1998, o ano em que o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, foi eleito. Lá naquele ano, o nosso CDI, nosso juro básico ali, rendeu um nada mais, nada menos do que 28,61%. É daí inclusive que vem aquela velha frase, né, que o Brasil é o paraíso dos rentistas. Imagina só você colocar sua grana ali com liquidez diária, com baixo risco e ainda receber quase 30% de remuneração ao ano pra deixar sua grana parada lá. Verdadeiramente ali o Brasil deveria ser mesmo o país dos rentistas. Só que no mesmo ano, o Ibovespa, o índice das ações no Brasil apresentou uma rentabilidade de quanto? Alta? Não, de menos 33%. Vale lembrar, pessoal, que o Ibovespa tem um desempenho colado com expectativa de resultado das empresas. Se apresentou um retorno de menos 33%, alguma coisa não estava muito bacana naquela época. Agora, vamos ver o ano 2002, o ano em que o Lula foi eleito. O CDI da época foi de 19,09%. Caiu bastante, mas convenhamos, 19,09%. Com liquidez e ainda segurança, é muito bom. O Ibovespa na época recuperou? Recuperou? Teve uma rentabilidade boa? Não, de menos 17,01%. Ainda muito ruim. Lembrando que a expectativa de resultado, de lucro das empresas, então, naquele ano também, o cenário pros próximos anos ali em termos de retorno, de rentabilidade dos negócios aqui no Brasil não estava muito bacana, mas parecia que as coisas estavam melhorando. 2006, o ano em que o Lula foi reeleito. O CDI, a primeira derrota do CDI, né? Finalmente a primeira derrota do nosso principal índice de renda fixa. O CDI apresentou uma rentabilidade de 15,05%, enquanto o Ibovespa apresentou uma rentabilidade de 32,93%, mais do que o dobro do CDI. Excelente, 2 a 1, hein, pro CDI, pra renda fixa. Em 2010, a Dilma foi eleita e o CDI, na época, muito mais baixo, agora dá até pra dizer que estava em níveis aceitáveis. Rendeu, né? Acumulou, no período, uma rentabilidade de 9,74%, enquanto o Ibovespa voltou a apoiar e apresentou um retorno de 1,05%. 2014, o ano em que a Dilma foi reeleita, o CDI apresentou uma rentabilidade de 10,81%, enquanto o Ibovespa, menos 2,91%, mais uma vitória do CDI, 4 a 1. No ano de 2018, o ano em que o atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito, o CDI acumulou uma rentabilidade de 6,42%, em níveis muito mais aceitáveis, até em um contexto internacional, falando, né, enquanto o Ibovespa apresentou uma rentabilidade de 15,03%. Qual que é o resultado disso? 4 a 2 pro CDI, né? Os investimentos em renda fixa, ao longo dos últimos 24 anos de história, de eleições, ganhou, hein, do Ibovespa. O que a gente tem no ano de 2022? De janeiro até agora. 6,51% acumulado no CDI, contra o Ibovespa apresentando uma rentabilidade de 7,85%. Isso até agora, como eles estão muito próximos e a volatilidade, né, as oscilações diárias, semanais, mensais das ações do Brasil é muito alta, esse cenário pode mudar até o fim do ano. Agora, pessoal, tem um ponto, né, eu analisei, eu fiz uns estudos aqui, analisando não só o CDI e não só o Ibovespa. Analisei vários outros índices de risco do mercado financeiro brasileiro para te dar uma resposta. Será que neste momento é hora de você comprar ativos de risco ou será que é esse o momento de você resguardar a sua carteira contra as oscilações que as eleições podem apresentar? E eu cheguei no resultado interessante. Os ativos de risco da renda fixa, que não se resumem ao CDI, na verdade não tem nada a ver com o CDI, são aqueles ativos prefixados, indexados à inflação? Normalmente, analisando o histórico, eles apresentam excelentes opções de aplicação. Quem aumenta a sua exposição em ativos prefixados, indexados à inflação em ano eleitoral, conseguiu um retorno nos últimos 20 anos superior a quem ficou somente com o CDI, tá? Então, comprar ativos de risco em períodos eleitorais parece ser uma boa estratégia. Agora, vamos falar das ações e um pouquinho também dos fundos imobiliários. Quem, em períodos eleitorais, vendeu as suas ações e alocou no CDI, ou seja, se protegeu do risco eleitoral, apresentou um resultado muito semelhante do que quem continuou com as ações em todas as eleições dos últimos 20 anos, tá? Ou seja, não apresentou um resultado significativamente diferente quem reduziu o risco em período eleitoral ou quem aumentou o risco em período eleitoral. Por isso, cada eleição, principalmente em termos de ações, é uma eleição completamente diferente. E não dá pra você olhar só se é um ano eleitoral ou se não. O que vale você analisar é se os fundamentos apontam pra uma oportunidade ou não. Agora, falando de fundos imobiliários, a mesma coisa que ações. Lembrando que fundos imobiliários, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele teve início lá em 2011, tá? Então, ou seja, ele pegou poucas eleições até aqui. Mas, mesmo assim, quem reduziu o risco em fundos imobiliários em épocas de eleição, em anos de eleição, apresenta um resultado muito semelhante de quem continuou com todos os seus fundos imobiliários em anos eleitorais. Assim como ações não apresentaram resultado significativamente diferente de quem reduziu o risco ou quem permaneceu com risco inalterado em época de eleição. O que que isso significa? Significa que cada caso, pessoal, principalmente falando de renda variável, né, de ações e fundos imobiliários, é um caso diferente. E não basta a gente olhar só se a gente tá indo de eleição ou não pra definir se é uma oportunidade ou risco. O que que a gente tem que fazer? Tem que olhar os fundamentos. Os fundamentos significam expectativa de resultado, de lucro, tanto das empresas, quando a gente tá falando de ações, quanto dos imóveis, quando a gente tá falando de fundos imobiliários. E, obviamente, eu não ia deixar de responder a pergunta. É oportunidade ou risco o momento que a gente tá vivendo agora, que coincide com época de eleições? E aí eu vou falar tanto em termos de renda fixa de risco, quanto de ações, quanto de fundos imobiliários, certo? Quando a gente olha pra renda fixa, eu vejo uma oportunidade boa pra comprar pré-fixados e indexados à inflação. O nível de taxa hoje aponta pra uma expectativa de retorno nos próximos 12, 24, 36 meses muito positiva. Então, eu acho que o momento que a gente tá vivendo agora é o momento de oportunidade pras pessoas adquirirem pré-fixados e indexados à inflação. Isso significa, Gui, que é hora de eu pegar todo o meu dinheiro e comprar esses ativos? Não. Mas hoje os níveis de taxa apontam aí pra uma oportunidade de ganhos relevantes nos próximos 12, 24, 36 meses. Algumas pessoas me perguntam, Gui, mas e pra ganho de um mês, dois meses, três meses? Tiro curto. Tem alguma coisa? Pessoal, não existe essa história de tiro curto. O curto prazo é muito incerto. O preço dos ativos no curto prazo oscila de acordo com pesquisas eleitorais, de acordo com notícias, de tweets dos principais candidatos à presidência. Isso não afeta a expectativa do país a médio e longo prazo, quanto mais das ações das empresas e dos fundos imobiliários. Então, por favor, foco em retorno no médio e longo prazo. O curto prazo é muito incerto. E quando a gente olha pra ações, será que é uma oportunidade? Olha só, tem um indicador que chama preço sob lucro. Ou seja, ele mostra aí qual que é o preço de uma ação com relação ao lucro que ela entrega anualmente. Posso te dizer uma coisa? Hoje, as ações no Brasil representadas pelo Ibovespa estão com esse indicador preço-lucro em nível mínimo histórico. Sabe o que isso significa? Significa que nunca as ações com relação ao lucro que elas entregam pra você, pros acionistas anualmente, estiveram tão baratas quanto neste exato momento, tá? Ou seja, pra mim, isso parece uma boa oportunidade. Lembrando, no curto prazo, muita coisa pode acontecer, essas ações podem oscilar de maneira negativa, mas se o seu foco for médio e longo prazo, eu acredito sim que estamos vendo hoje uma oportunidade pra alocação em ações. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a situação, do meu ponto de vista, ela é semelhante quando a gente tá falando de ações. Hoje, tem vários imóveis que estão sendo negociados na economia real a um valor bem acima do que as suas cotas de fundos imobiliários estão sendo negociadas. Ou seja, você consegue comprar os melhores imóveis, os melhores escritórios do Brasil, galpões logísticos, shopping centers do Brasil a preços descontados, abaixo do que o mercado, a economia real está negociando. Pra mim, também parece ser uma boa oportunidade investir em fundos imobiliários. Ou seja, a eleição, ela não tem o grande poder de definir se os seus investimentos vão ser bons ou vão ser ruins. O que ela traz é volatilidade, oscilação de preços, incerteza, insegurança pro investidor ou pra investidora. Mas, pra olhos mais atentos, ela pode apresentar, sim, grandes oportunidades. E eu acho que é isso que está acontecendo neste exato momento. Bom, pra quem ficou até aqui comigo, vou apresentar aquela oportunidade que eu já falei no começo do vídeo. Por mais que eu já tenha te falado o que eu faria com o meu dinheiro em um ano cheio de incertezas como esse, eu sei que muita gente pode estar se perguntando. Beleza aqui, mas quanto eu devo colocar em cada um desses ativos? Quantos por cento eu quero saber? Eu tenho que colocar em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários? Será que eu tenho que ter alguma coisa em investimentos globais? Exatamente esse tipo de acompanhamento, pessoal, que eu e todo o time da Speed estamos oferecendo. Nessa semana, única e exclusivamente, uma carteira de investimento 100% completa, já levando em conta todos os riscos que um ano de eleições como esse traz pro seu dinheiro. Você vai receber todas essas recomendações de investimento em nossa plataforma. E o seu único trabalho, se é que é pra dizer assim, vai ser colocar a porcentagem indicada pra cada um dos ativos. ou seja, se você ainda não tá seguro ou segura do que fazer com a sua grana, a melhor opção é seguir as recomendações de quem respira o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente o que eu e o meu time na Speed fazemos. Já são mais de 25 mil clientes em um NPS, que é como se mede a satisfação de um produto-serviço de aproximadamente 70%. Mas sabe qual que é o melhor de tudo isso? Se você assinar ainda nessa semana, você vai ganhar um desconto de 20%. Não dá pra perder, né? A gente falando de oportunidade em renda fixa, ações, fundos imobiliários, uma oportunidade dessa passando na sua frente. Imagina só que daqui a alguns meses, todo mundo vai estar super preocupado com o seu patrimônio oscilando por causa do resultado das eleições e você tranquilão, tranquilona, sabendo que a sua grana, além de protegida, tá rendendo bem mais do que a média do mercado. Então se você quer aproveitar essa oportunidade, clica no link abaixo, não perde. Eu vou estar te esperando lá dentro da Speed, nas diversas lives que fazemos ao longo das várias semanas que teremos por aí. Até mais!